A gente começa o Jornal de Hoje com um alerta. Você já imaginou se candidatar a uma vaga de emprego que não existe de verdade? Pois é, às vezes o candidato até começa um processo seletivo, mas que vai terminar sem nenhuma contratação. É o que acontece quando empresas anunciam vagas fantasmas. Uma estratégia de mercado que pode ter vários motivos, mas que no fim das contas não é positiva para ninguém. Passar horas em frente ao computador escolhendo as melhores oportunidades de emprego e torcendo para o currículo ser compatível com a vaga. Pelo menos uma vez na vida você já deve ter feito isso. Mas o problema não é se candidatar, e sim esperar por uma resposta que muitas vezes não vem. Todo mundo espera uma oportunidade, e aí quando não acontece, você fica naquela espera e espera e não acontece, você acaba deixando de procurar algumas outras coisas, tendo a certeza que você já está empregado. E na verdade não acontece, aí é meio frustrante, né? A gente sente muito frustrante porque se você vai atrás dessa vaga é porque realmente você está precisando do trabalho. Esse retorno não vem porque essa é uma estratégia de mercado, usada por empresas que anunciam vagas fantasmas. E de acordo com uma pesquisa de um site especializado de emprego, uma em cada cinco empresas não pretende preencher as vagas que foram anunciadas. Muitas vezes ela tem um outro objetivo, que esse objetivo às vezes ele não está na contratação de um funcionário, mas sim identificação de mercado, uma divulgação da marca, né? Da empresa, uma análise muitas vezes que até não foi feita pela empresa, então ela solta essa vaga se antecipando, né? A divulgação dessa vaga, que muitas vezes ela não foi nem muito bem definida dentro da própria empresa, né? Pelo gestor. Então a gente considera isso como uma vaga fake, como uma vaga fantasma. Para os especialistas, as organizações não entendem o impacto negativo que isso pode causar, tanto para o negócio quanto para quem está procurando emprego. Com certeza o retorno daqueles que se candidataram, né? Será negativo. Então, olha, não recebe o feedback, porque a vaga não existe. Como é que ele vai receber um feedback, um retorno, né? De uma vaga que não existe. Também, quando ela vir abrir outra vaga, mais uma vaga, e muitas vezes essa vaga existente, né, verdadeira, ela não vai conseguir ter o mesmo retorno. A experiência pode ser traumática e difícil de esquecer. Eu que fiquei, assim, desempregada mais ou menos uns cinco anos, nossa, foi bem frustrante para mim. E aí nessas tentativas aconteceu de você não ter o retorno? Não, não tive o retorno. Não tive. Fiquei chateada, porque eu precisava. Por mais que fosse não, né, a resposta. É, por mais que fosse não, né, pelo menos, assim, dar uma resposta para a gente, né, que a gente fica esperando, né? Imagina, então, você de casa, a situação. Está desempregado já há algum tempo, tem a família toda ali para cuidar, para poder comprar as coisas do dia a dia. Vê uma oportunidade, uma vaga, vai lá com todo o entusiasmo, esperança, anexa ao currículo, responde ali os questionamentos e, de repente, não tem nenhum retorno, nem mesmo o não. Então, é preciso realmente tomar muito cuidado com isso.